Eu e o Jorge ficamos casados por 8 anos. Na verdade, nós não oficializamos o nosso relacionamento. Nós sempre moramos juntos, mas nunca casamos no papel, como normalmente as pessoas falam. Mas ele sempre foi o meu marido e ele me via como sua esposa. Nós tivemos um filho, hoje o nosso filho Mateus tem 5 aninhos, e o nosso filho sempre foi algo que uniu muito a gente. Eu confesso para vocês que o nosso casamento passou por muitas turbulências, e o nosso filho era o que nos fazia se mantermos juntos, era o que impedia a separação. Só que com o tempo, o Jorge foi mudando muito, ele já não era aquele marido carinhoso, ele não era mais aquele pai presente, ele começou a mudar. Ele começou a mudar, andando com amizades totalmente diferentes das amizades que ele tinha antigamente, o meio de trabalho dele, ele havia mudado de emprego, então eram pessoas assim muito para frente. Enfim, eu olhava para o meu marido e eu não encontrava mais o meu Jorge. E as brigas? As brigas foram aumentando, a nossa casa estava um caos, não tínhamos mais paz. Nós tentamos, por um bom tempo, nós tentamos vencer essa fase, essa fase de turbulência. Mas não aconteceu, infelizmente chegamos ao limite, não aguentávamos mais viver sobre o mesmo teto. E foi aí que o Jorge me chamou para conversar e eu super concordei com ele e decidimos colocar um fim no nosso relacionamento. Mas ele prometeu para mim que ele seria meu amigo, o nosso filho seguiria sendo a nossa prioridade e que ele continuaria sendo um pai ou melhor, ele iria ser um pai melhor do que ele estava sendo ultimamente. Eu disse para ele que tudo bem, era o que eu esperava dele, porque o nosso filho não tem nada a ver com os nossos erros. E assim foi que aconteceu, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, ele realmente melhorou muito como pai, muito mesmo. Um ano e meio após a nossa separação, o Jorge sempre ia lá em casa visitar o nosso filho, volta e meia pegava o garotinho para passear, para viajar, para fazer passeios e muitas vezes eu até ia junto. No início saíamos sempre nós três, para que o nosso filho não ficasse confuso com a situação. Só que uma hora eu pensei, poxa, fica chato. Nós três juntos, parece que ainda somos uma família, parece que ainda somos casados, nada a ver. Vamos ter que melhorar nesse quesito, eu acho que não convém mais. E nós fomos parando com isso, mas as visitas lá em casa continuavam. O Jorge não tinha horário para aparecer lá, ele realmente melhorou e estava me dando muito orgulho. Só que em meio a isso, quase dois anos separados, homem não vai ficar sozinho, né? Eu até que fiquei, não me relacionei com ninguém, meu foco foi e continua sendo meu filho. Mas o Jorge, ele começou a namorar com uma pessoa que eu nem conheço e eu sei que com poucos meses, ele foi morar na casa dessa mulher. Disse que não consegue ficar sozinho, não consegue cuidar sozinho de si mesmo, cuidar da casa, essas coisas. De homem que não procurou aprender a se virar sozinho. Eu fazia tudo para ele e ele foi viver com essa mulher. Está lá, vivendo com ela. Só que a partir do momento que ele passou a morar com essa mulher, quando eu soube que o Jorge não estava mais livre e desimpedido, eu comecei a sentir ciúmes dele. Eu comecei, sei lá, era como se eu não aceitasse que o Jorge não fosse mais meu. Não que ele tenha sido meu algum dia, mas eu acho que vocês me entendem. Eu comecei a me sentir insegura demais, eu comecei a achar que daqui a pouco o Jorge não ia mais ser tão presente na vida do nosso filho, porque ele estava com essa mulher. Eu não queria que o Jorge tivesse outro alguém. E eu comecei a colocar dificuldades nessa relação dele, eu comecei a colocar negatividade. Sempre dizia para ele que essa mulher, que eu não conhecia pessoalmente, mas eu ouvi uma coisinha aqui e ali de algumas amigas, que essa mulher não prestava, que essa mulher não iria conviver com meu filho de jeito nenhum, porque é uma mulher que tem uma fama negativa, que gosta de beber, gosta de fumar, e que na casa deles o meu filho não ia. Essas coisas que muitas vezes nós fazemos, que na verdade nem é pelo nosso filho, é mais por nós. E o Jorge, ele vivia lá em casa para visitar o nosso filho, agora mais ainda. Em uma dessas idas do Jorge, ele estava lá em casa brincando com o nosso filho, e eu, sei lá, eu senti a necessidade de ter um momento com o Jorge. Eu estava, além de ter as minhas necessidades de mulher, eu pensei, caramba, eu vou ter esse homem para mim de volta. Não sei, o Jorge, ele mudou, ele melhorou, mas eu não vou aceitar perder para outra mulher. Eu não sei como, mas esses pensamentos se passaram na minha cabeça. Eu deixei o Jorge brincando com o nosso filho, fui tomar um belo banho, e eu saí do banheiro com uma lingerie bem sensual. Fui na cozinha beber uma água, e quando o Jorge me viu daquele jeito, o homem, sabe como é, né? Ele não resistiu, ele disfaçou, continuou brincando um pouquinho com o nosso filho, e eu falei assim, filho, mamãe está no quarto, viu? Fazendo umas coisinhas, tipo uma indireta para o Jorge. E o Jorge, rapidamente, deu um jeito de enrolar o nosso filho. O Jorge colocou um desenho que meu filho ama na TV e foi correndo atrás de mim no quarto. E nesse quarto, o Jorge não precisou dizer uma palavra. Ele me agarrou e nós tivemos um momento íntimo que eu estava totalmente morrendo de vontade. E a partir desse dia, todas as vezes que o Jorge ia lá para casa, ele ficava um pouco com o nosso filho e nós íamos para a cama. Até passar a dormir lá em casa, ele dormia. E ele dizia para a namorada barra a mulher dele, que o nosso filho estava no hospital, que o nosso filho estava internado, e que ele precisava acompanhar, sempre essas mesmas desculpas. E nós fomos ficando assim por meses. Com seis meses, eu caí na real de que, hoje, eu sou amante do meu ex-marido. Porque sim, ele continua com a nova mulher, a nova mulher dele está grávida e nós seguimos nos envolvendo, nos relacionando. Tudo que lá atrás eu dizia que eu jamais na vida iria viver, eu estou vivendo com esse homem. E quando eu chamei ele para conversar, eu disse para ele que nós deveríamos dar uma chance à nossa família, que ele devia deixar essa mulher e voltar para nossa casa. Foi aí que ele me contou que ele queria fazer isso sim, mas que a mulher está grávida. Ele não me contou por medo da minha reação, mas que diante dessa minha proposta, ele tinha que me falar o motivo real. E a bendita está grávida do meu ex-marido? Eu me vejo completamente envolvida por ele. Eu não quero abrir mão. Eu não quero deixar esse homem para ela. Eu sei que vocês vão me julgar, mas eu não sei o que fazer. Eu não quero viver como amante. Isso para mim é inaceitável. Mas eu também não consigo obrigar o Jorge a deixar essa mulher agora que ela está grávida. Ele disse para mim que ele não quer que eu termine com ele. que assim que a criança nascer, ele vai colocar um ponto final na relação, porque segundo ele, o bebê não vai fazer com que ele fique com essa mulher, porque ele refletiu. E ele caiu em si e entendeu que quem ele ama de verdade sou eu, e que ele quer reconstruir a nossa família. Eu não sei se eu espero pelo Jorge, eu espero essa criança nascer, se eu sigo sendo amante do meu ex-marido, ou se eu coloco um ponto final nisso tudo. Mas colocar um ponto final, o que parece ser tão fácil, para mim está sendo muito difícil. Só em pensar nisso, só em escrever essa carta, eu já fico mal. Só em pensar que agora, que o Jorge está sendo o homem que eu sempre sonhei, o Jorge, ele melhorou tanto, gente, ele evoluiu tanto, ele está tão carinhoso comigo. Nós saímos, nós passeamos, nós estamos tão íntimos, num momento a dois, de uma maneira que nunca fomos. Eu não me vejo estando com outro homem, eu não me vejo outro homem na minha vida que não seja ele, o pai do meu filho. Será que eu estou sendo egoísta em querer o meu marido de volta? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês fariam no meu lugar? Eu estou completamente perdida, me sentindo péssima, culpada, me sentindo assim, uma mulher desumana. Mas eu não sou uma pessoa ruim, gente, eu garanto isso para vocês, eu não sou uma pessoa ruim, eu só me arrependo de ir lá atrás, não ter tentado mais. Mas agora, eu não quero abrir mão, e amanhã me arrepender mais uma vez de não ter tentado fazer dar certo. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada pelo envio da sua história, muito obrigada por você abrir o seu coração aqui para a gente, tá bom? Meu amor, que situação delicada essa sua. Caramba, você deixou de ser esposa do Jorge para se tornar amante dele. Porque sim, hoje ele vive com outra mulher, ele mora com essa mulher, e essa mulher está grávida dele. Caramba, é uma situação extremamente delicada, meu amor, que eu tenho certeza que ninguém gostaria de estar no seu lugar. Foi necessário um afastamento, uma separação, para que tanto você como o Jorge pudesse reconhecer o quanto vocês se amam. Porém, agora existe uma terceira pessoa. Se o seu marido, ele não estava pronto, não estava curado para se relacionar com outra pessoa, porque sim, ele ainda tinha muitos sentimentos por você, ele não deveria ter ido morar, se relacionar com outra pessoa, porque essa pessoa se tornou um estepe. Ela que, no final das contas, provavelmente vai sair magoada, vai se sentir traída, porque ela está sendo traída, e ainda mais com uma criança, porque, segundo você me disse, o Jorge não vai continuar com ela depois que a criança nascer. Meu amor, muitas vezes nessa vida, eu acho que em certas situações, a maneira de nós encontrarmos uma resposta, é a gente parar, desconectar um pouquinho da gente, e se colocar 100% no lugar do outro, que é praticar a empatia. O que é que você sentiria no lugar dela? Normalmente, é assim que eu costumo agir na minha vida. Eu tento me colocar no lugar do outro por completo, a fim de encontrar uma melhor saída. Porque assim, o Jorge, ele não vai ser obrigado a ficar com quem ele não goste, como ele diz. Mas, se vocês não tivessem voltado a se envolver, o Jorge estaria com essa mulher ou não? Se ele não estava gostando dela, se não estava bom relacionamento, se ele estava se envolvendo com você, por que ele mantinha esse relacionamento com ela? Por que ele estava tendo relações sexuais com essa mulher, provavelmente sem prevenção? Fica aí várias perguntas no ar. E mais, será que o Jorge, ele está sendo sincero com você por completo? Você acredita mesmo no Jorge? Será que o Jorge, ele tem total intenção de ficar com você e não, talvez, enrolar vocês duas e levar vocês duas no papo? Não estou dizendo que seja isso, tá bom? Não me leve a mal, é só coisas que você precisa também se perguntar e se questionar. Então, meu amor, eu não vou te dizer aqui, termine, não termine, é uma decisão muito pessoal. Eu só te aconselho que você faça uma auto-reflexão sobre isso tudo e busque encontrar a melhor saída para você. Lembre-se, minha linda, que hoje há o seu filho com seis anos, né? Se não estou enganada. E logo mais chegará outra criança, que será um bebê, um recém-nascido. E essas crianças são as vítimas, mas não tem nada a ver com a situação de vocês. E vem cá, outra questão. Amanhã, o Jorge, estando livre, é isso mesmo que você quer para a sua vida? Você se vê voltando a viver com o Jorge como você vivia antes? Você diz que hoje tudo mudou, que o Jorge está melhor. E ele voltando a morar com você dentro da sua casa, sabendo que agora ele terá um laço eterno com uma outra mulher, porque ele terá um outro filho que ele também terá que dar atenção, da mesma maneira que ele dá para o filho de vocês. Você está pronta para isso também? Você já se questionou sobre todas essas questões? Então, meu amor, avalie tudo com muita paciência, com muita calmaria. Se permita sair um pouquinho dessa relação para você raciocinar de uma maneira mais lúcida, mais claro. Você está bem envolvida, são sentimentos, é atração, é paixão, é amor. E quando há tudo isso junto, a nossa cabeça fica a mil. E muitas vezes, a gente precisa se afastar um pouco, sair do meio, para a gente conseguir raciocinar e agir com a razão. Tá bom, meu amor? Mas, a minha opinião é apenas uma. Você aqui vai se deparar com muitas amigas e amigos no canal que vai deixar aqui nos comentários os conselhos, as opiniões. Aí você para um pouquinho, dá uma lida em todos os comentários, pense, reflita e no final, entrega tudo nas mãos de Deus, conversa com Deus, e aí você toma a decisão com a razão, com total consciência. Tá bom, minha linda? E depois, por favor, volta e me conta tudinho, que eu vou amar saber. Mais uma vez, gratidão, tudo de bom para você e para a sua família. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de hoje, hein? Tem alguém aqui no canal que já deixou de ser a esposa e se tornou amante desse mesmo homem? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. 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 Tchau.